Oi Fofuxus, tudo bem com vocês? Gente, olha o livro que acabou de chegar na minha casa. O livro da Crayola gigante da Doutora Brinquedos. Olha que legal! Esse livro tem 18 páginas e olha cada desenho mais lindo pra gente colorir. Nosso desenho gigante de hoje é com a Doutora Brinquedos, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pelas árvores e todas as flores. Eu vou pintar o sapinho de verde e ele tá em cima de um vaso azul. Música Tem mais uma árvore gigante aqui atrás da Doutora. Música E agora vamos reforçar o tom do verde dessa árvore pra ficar mais lindo. Vou usar azul pra pintar o céu. Música 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 A Doutora usa uma tiara roxa que tem uma florzinha rosa. E ela tem o cabelo castanho bem escuro. Como meu marrom não é assim tão escuro, eu vou passar preto por cima. Música 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 A blusa da Doutora é roxa e branca listrada e ela tem um jaleco branco de médico. Música Música Ela usa uma sainha rosa e uma calça corsário cheia de bolinhas. Música E a maletinha de trabalho dela é a coisa mais fofa do mundo e super combina com a roupa. Música 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 E pro chão eu vou usar uma laranja bem bonitinho. Música Música E essa é a nossa Doutora Brinquedos prontinha pra vocês. Muito obrigada pessoal por assistir o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pra assistir a minha próxima pintura é só clicar em um dos quadradinhos da tela. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã então. Um beijo fofujos. Tchau. Música 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 Música